Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada. Pessoal, para você que está me seguindo aqui pela página do Facebook ATV Pardal, se você não segue, eu já te convido a seguir a página, deixar aí um comentário, compartilhar o vídeo se possível e deixar o like, o like ajuda bastante. E aqui pessoal, uma casa bem antiga na região de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha só o redor. E a casa pessoal, uma casa bem antiga, uma casa que tem uma história, já vou contar para vocês a história. Olha só na entrada aqui um tanque antigo. Olha só, aqui a cozinha, a gente já vê de cara aqui um fogão a lenha, olha só. Local de pura pia. Uma casa que não tem forração. Aqui o banheirinho pequeno, sem forração também. Uma casa típica aí dos anos 70. E aqui pessoal, nos anos 90, aqui morou um casal, o homem e a esposa. O marido, ele trabalhava numa penitenciária. Penitenciária. Ele era agente carcereiro, agente penitenciário. E os presos não gostavam dele. Ele era um cara muito valente lá na cadeia, né? E uma vez, teve uma rebelião lá. E o que aconteceu? Os presos pegaram ele, amarraram ele, enrolaram ele num colchão e tacaram fogo nele, pessoal. Infelizmente, ele faleceu. E depois que ele acabou falecendo, a esposa, ela vendeu aqui a propriedade. Pois ela não ia ficar sozinha num local desse. Ela vendeu a propriedade e foi embora aí para a cidade, tá? Hoje, quem é dono aqui, ele usa apenas as terras para plantar e tocar gado, né? Criar gado aqui. E o local, a casinha aí que morou esse agente, hoje está assim, ó. Abandonada, né? Essas paredes aí, na cor verde, ó. Bem diferenciado. A gente vê que o chão era um chão batido, né? Típico aí da época, né? Casa antiga. Casa bastante antiga aí. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você já me segue aqui, quero te agradecer, meu. Muito obrigado. Se você é novo, eu te convido para seguir aqui a página, né? A página da TV Pardal. A gente posta vídeos todos os dias aqui de histórias aí, histórias que o povo conta. Eu também tenho canal no YouTube lá, a TV Pardal no YouTube também. Lá também vídeo todos os dias, tá? E é isso aí. Se você me segue lá no YouTube também, muito obrigado, tá? Se você não me segue no YouTube, eu já te convido a entrar lá no YouTube e seguir também a TV Pardal, o seu canal aí que mostra casas abandonadas e que conta histórias, histórias que o povo conta. Olha só a lateral da casa. Local bem interessante, pessoal. Local fantástico aí, ó. Aqui era a fossa, ó. Aqui era a fossa. Deixa eu mostrar para vocês a frente da casa, para o lado de cá, para vocês verem que imagem, ó. Casinha aí bem antiga. E aí E aí E é isso aí, pessoal, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!